Amor igual ao seu eu nunca mais terei Amor que eu nunca vi igual eu nunca mais terei Amor que não se perde, amor que não se perde Que não se repete, amor Gostou? Você gostou, né? Então pra ver mais, clique aqui no nosso canal do YouTube E aqui no canal do G-Show